Happy Halloween Esse aqui mexe, como é que ele faz? Ai meu Deus Mexe, bicho Felipe, como é que mexe o bicho? Não sei Nossa Tem uns outros ali Vamos arrumar a casa para Halloween Eu estou muito errada em fazer isso Eu sei, eu sei, eu reconheço meu erro Mas eu vou botar um feijão e um ovo Junto desse miojo Para minimizar o meu erro Meu Deus, meu celular está meio embaçado É sobre isso, gente Está tudo bem Bolinho sem glúten, sem ovo Sem leite E um miojinho com glúten, com ovo e com leite Mentira, não sei se tem leite não, mas É cheio de coisa E aí, gente Halloween, né? Hoje Sumido aqui sempre aparece E olha só Decidimos do nada decorar a mansão aqui para o Halloween Porque ano passado o pessoal veio aqui pegar doce E como a gente tem várias decorações de Halloween A gente pensou Ah, por que não decorar? A gente está até gravando um vídeo para o canal dela também Acho que ela vai postar amanhã Sei como que ela conseguiu editar para postar amanhã Mas Aqui, ó Tem já uma abóbora Aí quem vier aqui de noite, mais tarde Pegar doce, né? Vai tomar uns sustos Porque a gente colocou uns negócios aqui Que vão dar uns sustos sinistros Vou mostrar para vocês Olha só Tchau